Vamos então agora responder a pergunta da Milena. Sou menor de idade e estou num relacionamento com um homem casado, que é mais velho que eu. Ele tem 19 e ele foi o meu primeiro. Imagino que é o primeiro relacionamento sexual, né? Experiência sexual. Ele é casado com uma amiga minha, mas quando eu o conheci, eu não sabia que ele era casado com ela. Não sei o que fazer porque eu amo muito. E o casamento dele já não é mais como antes. E eu acho que ele pode deixar a mulher dele por mim. O que fazer? Difícil é entender aqui como que você tem uma amiga e você não sabia que o marido dela, primeiro, que o marido dela era com quem você estava ficando. Difícil de entender essa, mas tudo bem. Vamos supor que isso realmente aconteceu. Agora você sabe que ele é marido dela e continua. Com ela. Interessante também dizer que ele ficou com você sendo um homem casado. Ela podia não saber, mas ele sabia. Ele sabia. Ele era casado e sabia. Não é possível que ele casou e não sabia. A não ser, de repente, hoje em dia as pessoas podem cometer... A gente já viu de tudo nessa vida. Pode ser. Ele casou com ela e não sabia. Mas você agora sabe que ele é casado e ainda por cima casado com a sua amiga. Pois é. Que amiga você está sendo, né? Acho que chamá-la de amiga não é correto. Correto. Bom, você está sob a ilusão. Você é menor de idade. Você é uma garota. Praticamente pouco mais que uma criança. E você está sob a ilusão. Porque agora ele levou você para a cama. Tirou sua virgindade. Você tem agora a ilusão e o desejo. De que ele vai largar a mulher. Porque provavelmente ele conta para você aquela historinha que todo homem casado conta para a sua amante. Todo homem casado conta para a amante o seguinte. É, eu sou casado, mas a gente não vive bem. Não amo mais. Não tenho mais aquela coisa do início. Ela é muito má para mim e tal. Já estou pensando que isso não vai durar. Agora mesmo se ele não falasse isso, Renato. Como é que o casamento dele pode estar igual se você está na vida dele? Você disse assim, ah, o casamento dele já não é mais como era antes. Claro. Ele está traindo a esposa com você. Realmente, se já estava ruim, piorou quando você entrou na vida dele. Então, Milena, o que você tem que fazer? Você tem que acordar. Vamos jogar um balde de água fria nela. E chamar os galos também para cantar. E ver se a Milena acorda. Porque a Milena está vivendo no mundo dos sonhos, da fantasia. Acorda, Milena. Porque este homem, preste bastante atenção. A Milena e todas as amantes, todas as pessoas e os homens que se envolvem também com mulheres casadas, entendam uma coisa. Você está envolvida com uma pessoa infiel. Quando a gente pergunta para alguém solteiro, quais as qualidades que ela procura numa pessoa para se casar, pode ter certeza que, se não for a primeira a sair da boca dela, vai ser uma das cinco primeiras qualidades. É a fidelidade. A pessoa fala assim, tem que ser fiel, eu quero uma pessoa fiel e tal, uma pessoa que seja fiel. Essa é uma qualidade principal para qualquer relacionamento funcionar. Então, este homem casado já está provando para você que mesmo que ele largue a mulher, mesmo que ele largue a mulher para ficar com você, que é uma ilusão que provavelmente não vai acontecer, mas mesmo que aconteça, ele não é o tipo de homem que você quer para se casar. Por mais que ele faça você se sentir bem, te dê presente, leve você para lugares e tal, porque é isso que a vida de amante é. A vida de amante tem os seus bons momentos. Mas a vida de casado é diferente. É diferente. Ele não vai ser assim com você quando você estiver com ele, se você vier a casar com ele. Ele é um homem infiel. Quando ele se cansar de você, o que você acha que ele vai fazer? Então, acorde para a verdade, para a realidade e poupe-se, porque você já começou muito errado na sua vida. Você é menor de idade, você é tão nova e já começou errado, tão nova. Agora você vai ter que curar o seu coração, que já está apaixonado por esse homem cafajeste, você vai ter que curar. E é isso que dá quando a pessoa se entrega sexualmente antes de conhecer a outra pessoa. Porque normalmente para o homem e a mulher é um pouco diferente o ato conjugal. Para o homem é um ato físico. Normalmente é um ato físico para ele. Ainda mais esse aqui, que ele já tem com a esposa dele. Mas para a menina, para a jovem, para a virgem, aquele ato é muito importante, é a primeira vez dela. Então, ela está se entregando. Ela está se entregando para aquela pessoa. Quer dizer, você se entregou para um homem que você nem sabia que era casado. E com a sua melhor amiga, entre aspas. Então, por isso que nós sempre falamos, você não deve se entregar. É como um amigo nosso uma vez falou, e a gente teve que repreendê-lo por isso. Porque ele falou que o relacionamento primeiro se entrega o coração, depois a mente. Aí a gente falou, bom, não é bem isso. Você está errado, você está equivocado. Primeiro, você tem que conhecer a pessoa, para depois você entregar o coração. Então, quem entrega o coração primeiro, sofre, como ela. Porque ela sabe que ela está errada. Ela sabe que ela está destruindo o casamento. Mas por causa do coração que ela entregou, ela não consegue fazer a coisa certa. Então, faça isso, siga o conselho, se você quiser ir bem. Você ainda é nova, você pode corrigir isso. Vai doer, né? Vai doer. Vai doer, Milena. Você vai se sentir usada, você vai se sentir usada. Mas é melhor que você corte isso agora, e passe a acertar, do que você continuar errando. Ok? Tchau. Tchau.